Pessoal, hoje nós estamos aqui no condomínio Vilagem 3, em São José do Rio Preto. Vou estar apresentando esse imóvel para vocês. Mais um imóvel que entrou à venda aqui na Sumares Imóveis. Esse imóvel tem 193 metros de área construída e 281 metros de terreno. Aqui na entrada nós temos o escritório, já está todos com os imóveis planejados. Aqui nessa parte nós temos o lavabo. E aqui a sala, sala com o pé direito alto, 4 metros. Imóvel riquíssimo em detalhes. Mas aqui nessa parte nós temos a área gourmet, que eu vou deixar para apresentar no final para vocês. Olha a amplitude dessa sala. Imóvel muito bem decorado, muito bem planejado. Aqui nós temos um quarto, um quarto simples. Aqui é um tipo apartamento. Nós vamos estar mostrando aqui para vocês. Olha, todos eles já estão com o armário. Aqui, primeiro banheiro da suíte. Imóvel com água quente. Pia em granito branco. Os armários. Aqui nós vamos para a segunda suíte. Já está toda com a infraestrutura do ar-condicionado. Aqui é uma mesinha para estudo. Aqui nós temos uma área de luz. Segundo banheiro da outra suíte. Aqui, eu vou mostrar a suíte principal para vocês. Olha a amplitude que nós temos desse dormitório. Toda com armário. Aqui nós temos uma área de luz. Que é a janela do banheiro. Olha esse banheiro, que coisa linda. Pia dupla, com cuba dupla. Aqui nós temos a banheira. Uma banheira dupla com lixo. Revestimento até o teto. Olha esse chuveiro que legal. Embutido no teto. E agora eu vou apresentar aqui para vocês. A área gourmet. Essa porta aqui a gente fecha. A gente consegue isolar a parte dos quartos. Então fica uma área bem privativa. Se você está recebendo o pessoal. Fica bem... Bem privativo. Aqui essa linda área gourmet. Olha que bonito. Bastante armários. Nós temos aqui a ilha. Olha esses armários, que bonito. Aqui a parte da lava-louça. Aqui nessa parte. O proprietário já deixou pronto. Caso queira colocar um balcão refrigerado. Dá para colocar. Já está pronto. Esse corredor lateral. É o corredor que dá acesso da garagem. Você consegue vir por ali. Aqui nessa área nós temos mais um banheiro. Para atender a área externa. Ó, com a pia esculpida também. Já está com espelho. Aqui nós temos essa piscina aquecida. Com a cascata. Com as hidros. Aqui nesse portão. Fica a parte da lavanderia. Casa de máquina. Pessoal, mais um imóvel disponível à venda aqui na Sumares Imóveis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem interesse em saber mais sobre esse imóvel. marcar uma visita. Entre em contato comigo. Ou procure um dos corretores da Sumares Imóveis. Nós vamos estar deixando o detalhe. E a descrição. Toda no link do vídeo.